Olá, o programa de hoje vai falar sobre um pão muito tradicional e que está bastante ligado à cultura dos povos que colonizaram o Paraná, a broa de centeio. E para falar sobre essa broa, nada melhor do que a gente vir até uma das padarias mais tradicionais do Paraná ainda em funcionamento, a centenária Padaria América, aqui de Curitiba. O programa Paraná História e Sabores está começando. O programa Paraná História e Sabores está começando. É impossível não pensar na Padaria América, que é uma das padarias mais tradicionais da cidade e que é a padaria mais antiga em funcionamento aqui no estado do Paraná. Quem recebe a gente aqui na Padaria América é o Eduardo, que é chefe, é da família, é sócio-proprietário e que vai contar toda essa história da Padaria América para a gente, né Eduardo? Seja bem-vindo ao Paraná História e Sabores. Agradeço o convite. Você já é de qual geração da família aqui da padaria? Quarta geração da padaria e quinta geração do imigrante, né, do meu tataravô que veio da Alemanha. Me conta mais dessa história aí, como é que a família veio da Alemanha para cá e como que isso foi acabar em uma padaria? Eles vieram muito a convite já na época do Império, né, na época do Império, o Imperador tentou trazer pessoas da Europa Central para virem colonizar, até porque não tinha mais escravatura e tinha que colocar a população nesse país imenso para que garantia a soberania do país, né? Aliás, esses alemães foram os primeiros que chegaram aqui no Paraná, né? Eles vieram de lá, muitos deles, numa situação precária lá que não valia a pena e eles vieram buscar a vida nova aqui no novo continente, né? E o seu tataravô que veio? Meu tataravô que veio. Seu tataravô, ele fazia o que lá? Ele veio como mestre de obras e carpinteiro, ele foi uma das pessoas que ajudaram na construção da Catedral de Curitiba, o nome dele está lá como um dos colaboradores para a construção da Catedral. Como é que era o nome dele? Eduardo também. Ah, era Eduardo. O nome completo dele era Frederic Philipp Ludwig Eduard Engelhardt. Engelhardt. E quando eles vinham para cá, eles acabavam usando apenas os dois últimos nomes, então ele ficou Eduard Engelhardt. E aí, como é que a família entrou nesse ramo aí da panificação? Então, o meu tataravô mandou um dos filhos para a Alemanha fazer curso de mestre cervejeiro. E quando ele voltou, eles abriram a cervejaria Glória, na esquina da Féria Espólico, a 7 de setembro. E o meu bisavô, nessa época, ele trabalhava na padaria dos Birgel, que é uma padaria muito grande, padaria do Batel, aqui de Curitiba. E como naquela época não tinha o fermento comercial para comprar, os padeiros ou faziam o seu próprio levain, ou eles pegavam a levedura das cervejarias. E daí ele começou, ele saiu da padaria e abriu uma padaria, um armazém de secos e molhados, que naquela época não existia padaria. E abriu uma padaria de secos e molhados em anexo à cervejaria, em 1913. Em 1914, ele já mudou para a esquina, aqui de baixo, da Paula Gomes, com a Trajano Reis. A Trajano Reis, na época, era a Rua América. Aí veio o nome do padaria América. E como é que entrou a abroa nessa história aí? Então, a abroa veio, né, na bagagem desses colonos, né, que vieram para colonizar e habitar Curitiba e toda a região sul, todo o Brasil, na verdade, né, porque foram holandeses para o Nordeste, tivemos várias migrações aí de imigrantes, né. E todos aqueles centro-europeus, os alemães, os ucranianos, os poloneses, os russos, todos eles tinham o costume de acrescentar outra cereal na farinha. Porque farinha, a farinha branca era um artigo de luxo, era só a elite que consumia farinha branca, né. A farinha branca só foi se popularizar agora, na década de 80, 90, com o incentivo do governo à plantação e agricultura, todos os planos agrícolas do Brasil aí, que o Paraná daí se tornou o maior produtor de trigo do Brasil. Mas isso, antigamente, todo mundo tinha o costume de adicionar o milho, cevada, tinha outras sementes junto com o trigo no pão, né, para poder render, para poder alimentar a família toda. E você aprendeu a fazer abroa com quem? Com o meu avô. Com o seu avô? Com o meu avô. E qual que é o segredo, a receita, eu sei que é delicado para fazer, né, tem que ter um certo conhecimento, mas o que é o segredo de uma boa broa, assim, a broa do seu avô? A porcentual de centeio, né, todos os estudos que a gente fez para indicação geográfica da broa, tudo em cima, a porcentagem mínima de centeio dentro de uma receita é 40% das farinhas, né, não do total, então se você tem de 40% a 50%, né, pelo menos, e daí você pode ir colocando mais, eu tenho receitas que vai até 80, 90% de centeio. Então, aí vai de cada receita, você desenvolver uma receita própria, ela vai, se ela tiver esses padrões mínimos para ser uma broa de Curitiba, ela vai estar encaixada na qualidade para ser vendida aí em todas as padarias. A padaria passou por vários endereços, né, e aqui a gente percebe que tem esse aconchego, assim, de uma padaria muito tradicional, a gente vê as fotos, a gente vê as memórias, a gente sente isso, né, como que vocês procuraram preservar esse espaço e fazer esse espaço para que ficasse tão aconchegante, assim? Para você ter ideia, esse espaço aqui hoje era a sala da família, né, o espaço ali fora era o quarto do meu avô, então nós moramos aqui até os meus 20 e poucos anos na sobreloja, né, Então, naquela época, a padaria, além de ser comércio, era residência também, né? Então, tudo isso traz, né, essa lembrança, esse sentimento. A gente colocou a porta do forno que veio da Alemanha na parede aqui, porque ele foi construído no local. Esse aí foi trazido pelo meu bisavô da Alemanha, junto com alguns outros maquinários, e foi construído no tijolo refratário, no local, era imenso, dois lastros muito grandes, um em cima e um embaixo. E daí, quando foi para desmontar, a gente guardou as portas para um dia a gente saber que ia poder usar. Está na decoração aqui. Isso, e quando foi abrir o café, a gente falou assim, a porta do forno. Tem que estar aqui. Tem outros objetos também aqui? Tem, temos as fotos da cervejaria do meu tataravô, tem os rótulos, tem o material publicitário deles, né, que eles usavam, né, tem todas essas fotos da família mais antiga, foto do meu bisavô, do meu avô, dos meus irmãos, né, as fachadas, como foi mudando as fachadas até hoje. Quando passaram o tempo. E como é que é quando o cliente chega aqui, assim, tem muita gente que vem e busca justamente dessa história? Olha, às vezes a gente mesmo chega a se emocionar com os clientes que chegam aqui, entram aqui, ficam emocionados, começam a chorar porque é o sabor da infância deles, que não acredita que a padaria ainda está aqui, está aberta, e sentem o cheiro do chifrinho, às vezes os estudantes do colégio aqui na frente, ou do cookie, da própria brua de centeio, e daí vem essa memória afetiva, às vezes pessoas que passam muitos anos fora de Curitiba, e quando voltam recebem esse impacto, assim, eu nem imaginava que a padaria ainda estaria aberta, e tem todos aqueles alimentos que ela gostava e que estão ali guazinhos para ela consumir hoje em dia, né, então vem essa memória afetiva, assim. A broa é um pão muito saudável, né? Sim, sim. É um pão muito saudável, eu estava fazendo uma pesquisa, né, antes de gravar esse programa e a gente descobriu vários benefícios da broa. Me conta mais sobre isso. Tem muitos, até falam em prevenir o câncer de colo retal, né, e o intestino também funciona muito melhor, ele tem mais fibras, né, A semente de centeio, ela é moída com toda a casca e tudo, então tem a questão de ser rico em fibras, ela é muito melhor para a digestão, e inclusive para algumas indicações para diabéticos, porque ela não deixa dar o pico de glicose após se alimentar, né, ela evita esse pico de glicose, e algumas pesquisas levam a isso, né. Então, quer dizer, é um pão saudável. É um pão saudável. Pode comer bastante. É funcional, isso, funcional. Agora, eu gostaria que você me falasse desse livro aqui, né, que é um livro que praticamente conta a história da broa aqui em Curitiba, né. Me fala mais desse livro. O trabalho que o Oscar, Luzardo e a Claudine tiveram para fazer, para apresentar as broas de centeio como indicação geográfica por procedência aqui para Curitiba, o material de pesquisa deles era tão rico, tão grande, que gerou o livro. Tipo, eles já tinham, com a pesquisa, a pesquisa era tão grande, que isso acabou gerando o livro automaticamente, porque era muito material que ia ficar só com eles, não teria porquê, né. E esse livro, ele tem a versão física hoje, mas ele também está disponível para download gratuito no site www.broasdecenteio.com.br. Para quem quiser consultar. Para quem quiser consultar, para quem quiser baixar ele, fazer download dele, é gratuito. Ele tem a história da broa aqui em Curitiba, algumas curiosidades. Tem desde os primeiros relatos da broa de centeio de 1867, no jornal de 1867. Nós puxamos um recorte de 1904 de uma pessoa dando a receita de uma fermentação de centeio para se fazer a broa de centeio. Então, essa receita a gente usa no nosso curso hoje, lá no sindicato, no CIPSEC, para ensinar a fazer a broa com esse fermento. A fermentação natural vem de antes dos fermentos comerciais estarem no mercado, né. Sim, claro. E depois que eles entraram, é que mudou-se muito isso, até a própria questão da vigilância sanitária e tudo, que ela queria que industrializasse, né. Ela queria que usasse aquele fermento que está certinho, que está garantido pelo fabricante, que não tem nenhuma bactéria que seja prejudicial à saúde, né. Então, veio esse movimento de industrialização do Brasil e de mudanças no método fabril de fabricação de pães. Até porque é muito mais fácil se trabalhar com o fermento biológico comprado do que você alimentar o seu próprio fermento. Então, a facilidade que isso trouxe é que deu todo esse avanço aí na produção de pães no Brasil. E hoje nós estamos retrocedendo, né, para uma questão mais saudável, uma fermentação mais saudável, que é menos prejudicial à saúde. É isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês percebem essa busca maior por pães mais de fermentação lenta e tudo mais? Sim, nós sempre tivemos, né. Já tem os clientes que é isso. A gente tem uma parte de fermentação, longa fermentação, mas a maior parte dos nossos pães é assado no mesmo dia, porém eles levam uma quantidade bem grande de levante, né. Então, a gente tem um meio termo ali e temos também uma linha da longa fermentação. E eu imagino, Eduardo, que vocês devem ter muitas histórias curiosas, né, desde a história que o seu avô contava, né. Sim, bastante. O que você conta para a gente? A gente teve um período muito dramático aí no final da Segunda Guerra, 1945, que foi um ano sem trigo, né. Todo o trigo produzido no mundo estava sendo destinado às tropas na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil recebia muito pouco trigo, né. O trigo que o Brasil recebia, ele era distribuído pelo Estado. O Estado mandava tantos sacos de farinha para cada padaria. E muito limitado, sem restrito. Exatamente. Então, foi um ano praticamente sem pão, né. Produzindo muito pouco e, às vezes, dando preferência a alimentos que tinham uma durabilidade maior, como biscoitos e bolachas, porque não existia farinha no mercado e a farinha toda era controlada pelo governo, né. Então, você não conseguia comprar a mais, né. Então, foi um ano de bastante dificuldade para todas as padarias, né, para o mundo inteiro. Mais uma curiosidade minha, você falou da cervejaria, né. Sim. Qual que é a história da cervejaria? O que aconteceu? A cervejaria acabou fechando anos depois. E eu, numa pesquisa do livro das cervejarias, que foi feito pelo Vitor também, a gente descobriu que ela fechou no ano da maior crise hídrica do Estado do Paraná. Não tinha água para fazer cerveja. Eles tinham se mudado para o Parque São Lourenço e a cervejaria fechou nesse ano, que foi o ano da maior crise hídrica do Estado do Paraná, porque a água estava salobra. E eles não conseguiam produzir. Poxa vida. Mais alguma curiosidade que a gente não conversou? Olha, se você continuar conversando, surge mais uma. O Eduardo fala muito, fala muito bem. Quem tiver curiosidade, vem aqui com o Eduardo, recebe com muito carinho, né. Vamos lá, vem aqui. E o que você vai ensinar para a gente hoje? Hoje é a receita do nosso sanduíche alemão. Do festival. Do festival, isso mesmo. Então, tá bom. A gente vai então para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta ensinando a receita do sanduíche. E, é claro, vamos falar de festival do Dabroa, vamos falar de carne de onça. Tem muita coisa legal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Paraná História e Sabores. Hoje, o nosso assunto é a broa. A broa, que é um prato tradicionalíssimo aqui de Curitiba. E, daqui a pouco, a gente vai ensinar uma receita muito legal para vocês. Mas, antes, eu quero apresentar esse nosso amigo aqui, que vocês já devem conhecer em casa, que é o Sérgio Medeiros, nosso companheiro da TV Paranaturismo, da Rádio Educativa. É comunicador de gastronomia. Está toda sexta-feira lá na rádio, dando dicas preciosíssimas para a gente, né, Sérgio? Isso aí, com muita alegria, né. Nós somos colegas, né, Mariana? E seja bem-vindo ao programa Paraná História e Sabores. Obrigado pelo convite, honrado. Me fala primeiro, antes da gente falar da broa, me fala um pouco sobre esse teu trabalho com a gastronomia. Bom, nós temos uma empresa que se chama Curitiba Honesta Eventos, que tem dois braços. O primeiro deles é a produção de festivais de gastronomia. Então, nesses dez anos, nós fizemos 52 festivais. O de carne de onça, o de parmediana, pão com bolinho, o circuito de caipirinhas. E, ano passado, o sindicato da panificação do Paraná me pediu que criasse um festival em broas. Porque qual é a ideia? Que essa receita se perpetue, o hábito de consumir, os curitibanos consumirem a broa de centeio e o continue. Então, nós ficamos pensando o que fazer, né. Aí, resolvi colocar junto com a broa a linguiça blumenau, que, olha, é uma dupla bem bacana, né. Combina bem. Ano passado, eles já criaram 23, 24 receitas, usando a broa de centeio e a linguiça blumenau. Então, desde caldinhos até sanduíches, passando por brusquetas. E, esse ano, repetimos de novo, com bastante sucesso. As padarias, elas, obrigatoriamente, o padeiro das padarias que participam tem que fazer o curso lá no sindicato. Porque fazer essa broa, eu fiz o curso lá, sabe, Mariana? Fazer essa broa não é fácil, eu prefiro comprar também. Eu estou sabendo que fazer a broa não é para amador, né. Por exemplo, eu, nem pensar. Me conta mais sobre essa história de fazer a broa. Então, esse trabalho que a gente faz lá na rádio, na TV, no Instagram, né, no Curitiba Honesta, também é um trabalho falando sempre da gastronomia de Curitiba. Que, aliás, é fantástica, né. Você encontra não só excelentes padarias, mas você vai encontrar excelentes restaurantes, pizzarias, alta gastronomia. Então, assim, quando você passa, e eu posso falar para você que eu como profissionalmente. Veja só que coisa, né. Eu ganho dinheiro comendo. Bom, a gente está gravando aqui e daqui a pouco, eu sei que você tem horário, que você já vai para um evento gastronômico. Vou e vou comer esse sanduíche aqui também, né. O sanduíche que a gente vai ensinar a receita daqui a pouquinho. Isso, maravilhoso. Mas vamos lá. Nessa tua jornada aí, você acaba sendo um grande conhecedor de gastronomia, né. Eu queria que você me falasse um pouco qual que é a relação da broa com a história de Curitiba. É bastante interessante, porque em 1880, quando o Dom Pedro passou por Curitiba, ele experimentou a nossa broa. Quando o Papa João Paulo II passou por Curitiba, em década de 80, ele também experimentou. Eu lembro que eu era pequenininha. Eu também era, não, eu era um pouquinho maior. A nossa broa de centeio. O Dom Pedro, quando passou por aqui, ele foi recepcionado na casa de um polonês, que era o seu Haas. Devia ser um polonês mais abastado, né, para receber o imperador. Serviu, então, para o imperador a broa com sal, com uma manteiga, com queijo. E o imperador disse que gostou muito, né. Então, o que a gente chega à conclusão? Que as broas de centeio, elas já existem em Curitiba desde 1800 e alguma coisa. Em 1880, nós temos esse registro escrito, dessa visita do imperador provando a broa de centeio. Por quê? Nós tínhamos, nessa época, uma imigração muito forte de três etnias, que são os alemães, os poloneses e os ucranianos. E os três já tinham esse hábito de, lá em seus países, consumirem centeio. Eles tentaram, aqui no Paraná, nessa época, plantar trigo e o trigo não se deu muito bem. O centeio se deu. Então, Santa Catarina, aqui mesmo em Curitiba, nos arredores, tinha já plantação de centeio. Então, o que eles faziam? Usavam um pouquinho de trigo, porque o trigo era caro, era difícil, e botavam mais centeio. E com isso, faziam aquelas broas redondonas, bonitas, nos fornos, a lenha, né. E isso veio vindo, veio vindo. Nós estamos numa padaria agora, que é a padaria América, ela é centenária. E até hoje, Marilene, o produto mais vendido aqui na padaria América é a broa de centeio. E agora, então, depois desse bate-papo aqui com o Sérgio, a gente vai ensinar, então, a receita do famoso sanduíche aqui da broa. O pessoal vai ensinar pra gente já, já. E agora, conforme prometido, a gente veio pra cozinha, porque o Eduardo vai ensinar pra gente, então, a receita daquele sanduíche lindo, que eu mostrei antes. E o que a gente vai precisar pra fazer esse sanduíche? Nós precisamos de duas fatias de broa de centeio, 60 gramas de pâté glumenau, maionese, queijo brie e cebolinha. Então, vamos lá, vamos pegar as duas fatias de broa. E esse pãozinho de centeio, quem não souber fazer, vem buscar aqui na padaria. Isso, ou em outras padarias na cidade, que também tem, né. Aí você prepara aqui pra fazer um hambúrguer, fazer como se fosse um hambúrguer dele, né. Ah, sim. E é manual mesmo. Daí a gente tenta fazer com que ela preencha toda a fatia de broa. Sim. E vem com as fatias do queijo brie. Em cima, o queijo brie é um queijo mais leve, mais suave, né. Então, ele não briga com a linguiça blumenau. Não é? Vamos cortar aqui. Vamos lá. Ah, a cebolinha. É a cebolinha desidratada. A cebolinha desidratada, só a cebolinha. Nossa, muito prático pra fazer. E vai pro grill. Eu tenho mais um pronto aqui, vamos colocar os dois. Aquecer e aguardar. Alguns minutinhos. Quanto tempo que ele vai ficar ali? Ah, uns dois minutos, três, até adorar. Ah, rapidinho. Só dar uma, ficar crocantinho. Isso mesmo. Então, o nosso sanduíche tá pronto. Agora é só tirar, cortar, servir. Ele tem que ficar assim, torradinho, crocantinho. Tem que ficar torradinho. Então, a gente fazia um combo, que era com uma garrafinha de vinho. Olha. Aquele refrigerante de laranja, né? Uhum. Isso aí. É uma receitinha da família, não é? É, minha avó que fazia pra nós quando nós éramos crianças. Deve tá uma delícia. Vamos provar, então? Vamos lá? Vamos lá. Cafézinho tá aqui, ó. Sanduíchinho pronto. E agora vamos provar, né? Vai. Vamos lá. A melhor parte. Enquanto eu provo, eu quero saber de você qual que é o seu prato preferido, seu sanduíche preferido com a broa. Olha, o sanduíche eu prefiro o meu. Mas como um bom curitibano e desse meio de alemães, eu não largo uma carne de onça por nada, né? Então, onde tiver uma carne de onça, com certeza eu vou pedir uma carne de onça, porque eu sou fã incondicional da carne de onça. A carne de onça servida com a broa. É feita com broa de centeio. Isso mesmo. Gente, que delícia. O queijinho derrete muito, né? Com a maionese, o pãozinho crocante. Nossa, muito gostoso. Isso aqui deve ser sucesso de vendas, hein? Durante o festival foi bem aprovado mesmo. Bem aprovado. Nossa, tá muito gostoso. E aí aqui tem o acompanhamento da família, né? Que é a receita de família, que é o gergelim. Como é que faz aqui? Põe por cima assim? Põe assim por cima. Ele é o gergelim torrado moído com sal, né? Pra dar um sabor a mais, né? Muda completamente, né? Muda, né? E fica bom, né? Muito gostoso. Tudo aqui tem memória afetiva, né, Eduardo? Tudo assim. Eu vejo o ambiente, as fotos, a forma de preparo. Você fala muito, né? De família. Sim. Tudo que a gente fez foi pensando na nossa história mesmo, né? Então, no reconhecimento dela, né? Isso é muito bacana, valorizar a vida tanto do meu bisavô, quanto do meu avô. Como é que é hoje pra você saber que vocês são a padaria mais antiga em funcionamento aqui no Paraná? É uma responsabilidade grande, né? É uma responsabilidade grande. Mas, como a gente nasceu aqui dentro, né? As nossas brincadeiras de infância era pular em cima de saco de trigo no depósito, né? Era tentar fazer massa de pão à noite com as massas velhas e as coisas que tinham. Perturbar a vida dos padeiros, de querendo mexer com tudo e ficar lá atrapalhando muito mais, às vezes, do que ajudando quando é criança. Então, acho que a gente conseguiu pegar esse amor, esse carinho e consegue levar bem. E não tinha outro caminho pra seguir, né? Esse era o melhor caminho. E faz muito bem feito, diga-se de passagem, né? Isso. Muito obrigada, Eduardo, por nos receber aqui. E eu desejo muito sucesso pra vocês, muitos e muitos mais anos ainda da Padaria América. Estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada. Obrigado a você. E eu convido vocês a acessarem o nosso canal, o canal da TV Paraná Turismo, no YouTube. Vai lá na playlist de programas Paraná História e Sabores. Tem muitos programas, tem muitas receitas, muitas histórias lá que você vai conferir. Delícias aqui do nosso Paraná. Eu deixo pra você um grande abraço e a gente se encontra no próximo programa, é claro, com mais uma delícia feita por aqui, no nosso Paraná. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho